O que foi velho? Uma consciência revestruz da paz Eu gostei da sua atitude Vê na evolução do pensamento Olhar pro futuro à luz do que foi o presente E a sabedoria viver cada dia em frente Gatinhoاخ Gatinho frente prato Gatinho frente prato Gatinho frente prato Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.